E aí, galerinha, beleza? Camorando mais uma vez. E hoje, depois de muito tempo, tipo, muito tempo mesmo, vamos ver mais um vídeo novo do Rimas Compilation. Deixa eu pegar o nome do vídeo aqui rapidão, porque eu sempre esqueço, às vezes, a abertura formal. O nome do vídeo é 9 Momentos Curiosos que Aconteceram Nas Batalhas. Lembrando que o link do vídeo original, obviamente, está embaixo na descrição também, beleza? 1, 2, 3... Rimas Compilation HD Productions. Na cara dela, moleque! Melhor que o nego da reação. Pensa em Mariana, enquanto o Brasil está se afundando nessa lama, será que a gente presta atenção nesse bairro? Que a gente vai lutando, somente quer o carro? Aí, parceiro, eu vou fazendo de verdade. Eu não tô em Mariana, eu quero prosperidade. Herança é fazer com homilha, minha alegria. Herança é o meu irmão, minha família. A minha mãe tá aqui de verdade. E é por isso que eu quero ter a prosperidade. Desculpa pelos culturos que eu não pude te dar. Seu primogênito e maturo não se torno militar. Conheci onda de rima quando devia estudar. Microfone e batida é minha moto de batalhar. Mas tá tranquilo, ela cumpriu o papel. Juntou cada centavo que ganhava na Embratel. A mulher da minha vida mora em Padre Miguel. Com 1,53m ela me fez chegar no céu. Um moço estudante. Caraca! Muito bonito, mano. Você é especial pra caramba. Caralho! Para de cão, cê já não tem macaco. Porque o King Kong invejoso roubou ela. O que é macaco, gente? E fica sem gracinha. Já que sou King Kong, eu sou invejoso e vou roubar sua lourinha. Vai roubar a minha lourinha. Ele falou que vai roubar a minha lourinha. Ele correu de vez, vai roubar a minha lourinha. Ele é viagem, vai pegar minha bananinha. Isso é o perigo. Caralho! Esse é o perigo. Caralho, esse é o perigo. Caralho, esse é o perigo. Me presta a máscara pra ele, pra ele ficar mais bonito. Quem ser eu também tem, o mesmo sendo novata. Entendeu? É desse jeito mesmo. Mano, você é velha, não só na cabeça, mas também no peito. Aqui eu mando bem, tá falando do meu peito. Coisa que você não tem. Eu tô mandando, mano, e nunca falho. Vou voltar, vou falar, vou falar mesmo pra tu. Na moral, para de arrumar e vai tomar no cu. Qual o bem, moleque? Caralho! Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Caralho! 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 Que coisa? Caralho! Oxi! Tem demência ou anta? Tem treta? A treta tem que ser resolvida aqui, na boca. Não é no murro não, batalha de rima é pra ser resolvida na boca, na rima. Não é na briga não. Não é só, tá ligado aqui né, emoção não é por certa da tua mina, dá pra criar uma construção. Que que é isso, tá ligado meu mano, que eu vou ter que expressar. E no canto do nacional, tua mina tava de quatro dando puteada. Pode crer, eu prossigo, eu tô batalhando com teu namorado, então cala a boca, a batalha não é contigo. Aaaaaaah, Nicolás! Tomou, filha! Manda, Zay, manda, Zay. Tomou, cinco pontos, memonia, uma passagem e dizer que vai vir me ajudar é uma sacanagem. Eu só queria que você me prestasse atenção, como você me ajuda se tirando minha condição. Manda, Zay... Quando a população precisa, você foge pra montar o mundo. Au! E eles tão ali, ó, os velhote ali no canso de direito. O Zen é um mito, velho. O Zen é um mito, é um dos caras com mais respeito. Seu pacifinado, podia impedir o menor de idade de ser desfriado. Eita porra! E aí, a batalha é assim, respeita a minha escola, não tem que aprender a sua vez. Se ligar é a história E aí eu falo que tem a hierarquia Lá eu sou latindo, falo que eu pergunto Você tá querendo vir falar, mas tô cansado de ouvir Você tá tendo mandado na sua mão Eu quero ver agir Vem pra governador de Brasília, urgentemente Tu deve tá achando que a gente faltou respeito Só que vocês oprimiram revidar em nosso efeito E sabe que eu ouvi o povo feliz Oportunidade de emprego e ver se tira a GF E aí vai, sabe que a gente só tá correndo atrás A porta de emprego quando vê a gente fecha Corra atrás do meu sem tirar, mas cê não deixa Fica me pedindo quando eu tento trabalhar Depois o jornal passa Por que que eu fui roubar? Caralho, o Zen tá tipo dando um tapa na cara Atrás do outro Fica bravo não, secretário é do bem Mas por questão de hierarquia do maior virou refém Só uso o meu enquanto e escuto o seu Cê se manifesta e enquanto faz seu som Me manifesta enquanto eu vejo que o mundo hoje tá bom Tem uns que gritam, a polícia se fodeu Aqui é diferente, meu grito é que é batalha do museu Caralho, o Zen tá tipo de fodeu E tu também vai ver que o meu talento é gigante Vai se foder, o que que foi? Caraca Corre, negada Corre, negada Foi dia da manifestação, não foi? Não foi? Pode tacar bomba, pode tacar tiro O sofrimento vira letra na minha vida Que eu me inspiro Mas aí, essa aqui é a nossa sessão Tem tanta calda na minha, no meu ouro Porra, mas não é improvisação Mas aí, essa é diversão Tem tacar pimenta no meu olho Mas o meu rap é pimenta no coração A gente tem que falar Quando for brigar na rua Tem criança para pra pensar Tem gente fraca Que que vai pra rua manifestar e grita É tudo babaca Pensa aí, parceiro Pra ver como é que é a realidade Na cara de safado Que nóis vê a falsidade Irmão Isso é que não é pra defender Não importa se é criança Tudo pra eles É só pra bater Tudo é pra bater Mas já falei Tem algo tão errado Tem que entender É questão de só bater Peço pra tu entender Bateram Mas o intuito do tiro Foi defender Essa é a solução Aí eu faço a pergunta Defender quem que é a gente Que é a nação É poesia Mas para com hipocrisia Mano Defender a gente Do sabagã Que tava brigando É só improviso Já falei Fazer valer O mais engraçado É que o Zen Aparece em quase todas Delas E até quando ele Não tá participando Como uma das pessoas Que tá no meio Da batalha Ele É o artista principal Do momento No caso Aquelas meninas lá Que ela Alcura e levanta a camisa E eu quase levanto a camisa Sem querer de novo Eu não quero mostrar Essa barriga magrela Na hora que ela Levanta a blusa E tal A cara Aquele falho Mano Puta que pariu Mano Teve muita coisa Legal aí Tipo O Nicolas Calando a boca Da namorada Do moleque Ali O Zen Dando um tapa Na cara Atrás do outro Na porra Do pessoal Do governo De Brasília Que tava vendo a batalha Agora moleque Eu acho que a parte Mais foda de todos Acho que foi o que O estudante fez Que tipo Pelo que eu vi Que eu vi ali Tinha meio que um tema Que ele tinha que seguir Quatro palavras Que estavam escritas No cartazinho Atrás dele Que ele tinha que seguir E ele acabou Criando uma historiezinha Bem maneira mesmo E fazendo uma Minha homenagem Pra mãe dele Que porra Me impressionou Ali ficou muito Bom Agora só mais uma coisa Eu sei que tem muita Treta por aí Entre esses MCs Em todo lugar Tem treta Tipo aqui no DF Eu aposto que tem treta Entre muita gente Só que eu não sei Quem entre Tentado com quem No Rio de Janeiro Em São Gonçalo Tenho certeza também Rio Grande do Sul Minas Em tudo quanto é canto Mano Só que eu acho Que partir pra briga Pra agressão É o pior tipo De rebaixamento Que você pode ter Mano Que tipo Você tá ali Naquela porra Daquela batalha Nego tá te mandando Uma rima Você tem que responder Aqui ó Aqui Você tem que soltar Por aqui A tua resposta Não com os teus braços Não com as tuas pernas Você É simples Você Tem que ser Homem o suficiente Pra absorver Toda a pancada Que tu tá tomando Verbal A surra verbal Que a pessoa Tá te dando E você Refletir Você devolver Essa parada Agora se você Não tem um psicológico Pra se manter firme E preparar uma resposta E querer partir Pra agressão Véi Você é pior Que o lixo Você é pior Do que eu Que não sei nem Fazer rima improvisada A batalha de rima Não é de soco Não é de chute Simples Bom galerinha Não se esqueça De curtir esse vídeo Compartilha com seus amigos Beleza Muito obrigado Meu Zesto Por ter visto esse vídeo Até aqui E até daqui a pouco Não Daqui a pouco Não Até amanhã